Nível 50! Ai meu Deus! Então tá, vamos lá, Pluck! Eu acho que o... Bom galera, estamos voltando aqui no lugar onde a gente vai de novo aqui com o nosso querido Jake Eu vou mandar um salve aqui pro Lucas66650 Dero um salve pro ArosGamesCS Pro Henrique 1, 2, 5, 2, 6, 7 Pro Voltetic Pro Midoriya Eu não sei se o Midoriya conhece o canal O PedroYLP Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que é isso, acho que é isso que tá online agora E é nóis aí galera Bom, vamos tentar continuar Derrotamos esse cara aqui Tá no hard, né, que a gente tá jogando Pra falar a verdade, a gente tá jogando no hard Porque os pokémons não tão upados assim Pra gente poder passar aqui O jogo já é hardcore Então a gente tá jogando aqui no modo No modo mais difícil, né Bom, eu vou voltar com o Decidueye no início também Ainda bem que a gente encontrou essa batalha aqui Que aí a gente pode colocar o Decidueye na frente E batalhar contra esta mulher aqui Vamos lá, vamos ver o que que ela tem, velho O que que ela tem O que que ela vai surpreender a gente Ela tem um Victory Bell Nível 50 Ai meu Deus Então tá, vamos lá Pluck Eu acho que o Victory Bell não vai ter um ataque muito chato pra gente não Ainda bem que a gente gritou, né Razor Leaf Não vai bater muito, né Eu espero Boa, não bateu muito E agora a gente pode mandar o Pluck Definitivo Pra gente finalizar esse Victory Bell Maravilha Conseguimos 2314 de experiência E umas experiências pros nossos outros pokémons Principalmente o nosso Ercanine Que está pra aprender Extreme Speed Que é um ataque muito bom, cara Acho que eu vou colocar no lugar de Takedown Porque Extreme Speed é basicamente um Quick Attack Que é muito Que bate muito mais, né Bate 80 no caso E maravilha Meganium agora é o próximo pokémon dele Vamos botar o nosso O nosso Arcanine Ele tá muito mais fraco? Tá Mas Eu acho Eu acredito nele Eu acredito Ó, ele tá em 10 Nossa, quase Sei lá Quase 20 níveis Mais fraco Mas vai que, né Vamos lá Ela usou Petal Dent Nossa, já era Caiu Já era Acabou, né Arcanine Eu acho que acabou Bom, a gente pode acertar mais um Flame Burst Depois um Extreme Speed Antes de cair Ou então a gente pode usar Ah não Mas Mumu Milk é só parado, né Eu acho que se a gente usar uma Super Potion Não vai funcionar É, a gente não pode mesmo Usar Mumu Milk Vamos lá Vamos ver quantos que ele resiste até Até o Meganion ficar confuso, cara Vai lá Petal Dance Uh, 6 de vida Ficou confuso Beleza A gente vai usar mais uma Potion Nele Super Potion Bora 56 A gente pode usar mais uma Aproveitando que ela tá confusa Não sei se ela vai usar mais um Petal Dance Se bateu Boa Bag Super Potion Deixamos Vamos deixar ele com 100 de vida Maravilha 106 de vida, né E vamos ver se ele vai se bater Não se bateu Body Slam Ai, vai doer É, não doeu tanto Assim, né Mas doeu Tá, vamos usar mais um Flame Burst Eu não sei qual que bate mais Flame Will ou Flame Burst Eu presumo que Flame Burst Ai, Petal Dance De novo Não é possível Ela vai ficar usando o Petal Dance Assim pra sempre Vamos lá Super Potion Você consegue, Arcanine Eu acredito Vai Super Potion 63 Só se ela critar, né Ela pode se bater agora, né Já, já Nossa Os ataques dela tão passando tudo Ih, deu crítico Eu acho É, não sei Porque da última vez Ela tinha batido mais ou menos A mesma quantidade Mas Não tinha matado E agora bateu mais Enfim Adeus, Megane O ruim é que a gente tem que deixar O Arcanine mais vivo Pra ele conseguir mais experiência É ruim a gente ficar fazendo isso Feather Dance Vamos dar uma olhada nesse Feather Dance Eu não sei o que que ele é Direito Diminui o ataque do oponente Tá, perto do que a gente tem aqui Eu acho que é melhor a gente manter Porque em sínteses A gente ainda tá recuperando muita vida Plunk é um bom ataque pra gente Manter um golpe de ave, pelo menos, né Então Eu acho que eu vou Eu vou tirar o Feather Dance Aquela build, né De ficar intoxicando o cara E ficar se recuperando vida eternamente Um saco essa buildzinha Roserade Rodou 2.453 de experiência Nosso Decidueye tomou um pouquinho mais de dano Agora vai ter um Togekiss Qualquer outro Pokémon Eu acho muito difícil de Ganhar uma batalha Mas vamos tentar compartilhar isso E aí talvez a gente consiga finalizar com Ih, rapaz Será que Sweet Kiss não vai funcionar agora? Funciona Claro que funciona Eu achava que só funcionava com Macho e Fêmea Mas funciona com Fêmea e Fêmea também Ai, 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 ai Uh Beleza Tá, ele perdeu um pouquinho mais de HP A gente pode usar Não Eu usei Spark Era pra ser Super Fang Ah, que droga Ih, paralisamos Beleza Tá valendo Tá valendo Ela tá confusa e paralisada agora Se ela passar da confusão e da paralisia É difícil Ah, vamos tentar usar um Super Fang Agora Uh, arrancamos bastante Ih, saiu da confusão Ih, usou a Auro Sphere Adeus, Patiris Adeus, Patiris Mas tá tranquilo Tá tranquilo Obrigado, Patiris Por o que você fez Por enquanto Cara, eu vou tentar mandar o Don Fan Vamos usar Roll Out Ver se a gente arranca Um tanto bom do Togekiss After You Tá, não deu certo A gente vai continuar usando o Roll Out Acertamos o Roll Out E o Togekiss caiu Vamos ver qual Outro Pokémon Se o treinador aí Vai ter outro Pokémon, né O Espion foi pro 39 E maravilha Conseguimos derrotar Essa treinadora aqui, velho Foi difícil Mas olha só Uma porrada de gente aqui Lucas66650 Henrique 125267 PedroYLP E o Midoriya00777 Será que ele gosta de Rafa Moreira? Tem três sets ali Bom, vamos tentar curar os Pokémon Mais uma vez Daqui a pouco eu tô voltando 3 Bom, vamos tentar curar os Pokémon Tipo Bom, vamos tentar curar os Pokémon Tchau Tipo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma